Fala galera, beleza? Mito Gouken aqui, estamos com mais um vídeo, mas calma, inscreva-se no canal de lives aqui do nosso canal, tá bom? Nosso canal de lives, comentário fixado, não se esqueça de se inscrever, nos ajude lá se inscrevendo pra batermos 1k de inscrito. E já deixa o like, que é xistinha que chegou agora, aquela ovelha que tá perdida do rebanho, compartilha o vídeo aí com a galera, tá bom? No whatsapp, seus amiguinhos do whatsapp, tem bastante gente compartilhando no whatsapp, então agradeço aí, chama os caixistas pra cá, Vamos trocar uma ideia, deixa eu dar meu ponto de vista aqui, se eu estou trazendo conteúdo público, tá bom? De outro conteúdo público, então relaxa, vamos lá, tá bom? Temos uma comparação aqui, ó, sobre o Call of Duty, Black Ops 4 Duty, tá bom? O pessoal se apega a qualquer detalhezinho aqui do nosso canal, o jeitinho que eu falo uma coisa, meu irmão fala outra, a nossa voz, a nossa aparência, Tudo, tudo, tudo é um problema, mas calma, vem no conteúdo que é o mais importante, né? Então aqui, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, que não me levem a mal, o Xbox One X é um console fraco, peido e mal arquitetado, tá bom? É um console mal arquitetado, vive dando problema, é fraco, tá? E a Microsoft não nasceu pro videogame, tá bom? Ela pode entender do Windows, de qualquer outra coisa, mas videogame ela é noob, tá bom? Noob, a Sony dá aula de videogame pras outras empresas, tá bom? A Nintendo é mito também, então aqui, ó, nota-se, tá? Já no começo do vídeo já nota-se, aí, tem uma comparação entre o PC, o Play 4 Pro e o Xbox One X, eliminamos o PC, sabemos que sempre vai ser melhor, tá? Mas eu prefiro consoles pra jogar, então o PC que se foda, ó, aqui, ó, temos aqui uma comparação do Xbox One X versus o Play 4 Pro. Então vocês estão vendo agora o Play 4 Pro, olha aí, o Play 4 Pro mudou pro Xbox One X, tá? Aí voltou pro PC, aí eles vão dar um zoom ali, ó, tá? Pra mostrar o Play 4 Pro sem nada. E no Xbox One X, umas rachadurinhas na parede ali que não tem no Play 4 Pro. Ai, mas aí, então quer dizer que o Xbox é um monstrão mesmo? Não, calma aí, então chama o pedreiro, tá? Porque vocês vão comprar um jogo, vão comprar um console e o jogo por causa de rachadurinhas na parede? Calma, caixista. Me disseram, o pastor das ovelhas pregou na capela, que o Xbox One X tem melhor resolução e melhor FPS. E melhores texturas, melhores sombras, melhores tudo, né? Pelos 4 mil, tem que ter um diabo nesse console porque é um monstrão da porra, né? Então aqui, cara, olha, é muito interessante. Tá? Ok nessa parte aqui, o Play 4 ali perdeu, né? Mas se a gente for ver, tá? No vídeo inteiro, nota-se que o Xbox, ele capou resolução pra poder ter essas... Aquela coisa que eu sempre falei aqui no canal, né? No Titanfall 2, no... O... 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 Ovenstein, The New Colossus, aí do COD, né? Eles colocam ali assim... Ai, vamos colocar aqui, nessa cadeirinha, uma texturinha. Mas vamos capar todo esse mato da volta aqui, todo esse cenário, tá? Já no Play 4 Pro tem. Mas vamos colocar aqui, só pros caixistas ficarem dizendo que aqui tá melhor que no Play 4 Pro, tá bom? É a mesma coisa aqui. Capou-se resolução. Olha aí. Olha só. Estamos vendo aí o... Play 4 e o Xbox, né? Olha, cara, olha a diferença, tá? De um pro outro. Vocês estão vendo os três aí, tá? Olha... Olha o absurdo. Olha a resolução fraca que tá o Xbox, cara. Se liga na resolução fraca. É nítido. E tá borrado. Um borrão. Ué! Mas não falavam tanto o Play 4 Pro capado, 1440p? Hum? 1080p capado, 1440p capado. É um borrão. É porque esquenta, é porque trava. Mas é o Xbox lixo, tá? O Xbox One X é um lixo. O Xbox One é mil vezes melhor que o One X, tá? O One X é um lixo, uma porcaria mal feita, mal arquitetada, tá? Tudo nele é uma porcaria. Tudo. Eu acho que só o sistema, né? Que já é padrão dos Xbox. E aí? É um console feito nas coxas. O choro é livre, caixista. Não adianta. O choro é livre. Eu não vou pagar caro nessa porcaria de console, esse lixo, pra rodar desse jeito aí. Aí capando uma coisa, aumentando do outro. Não é um monstrão. Por que que não vai, não mete o pau ali, vai com resolução no máximo, sombra, textura. Ah, uma textura melhor aqui, pior ali. É uma coisa, o Play 4 Pro, querendo ou não, ele é melhor que o One X. Sabe no que é que é que é a X? Chorei livre, tá? Já vai chorando. Sabe por que que o Play 4 Pro é melhor que o One X? Primeiro, tem mais exclusivo. É um console mediano. Ele mantém ali, entre resolução e textura, um padrão aceitável. O Xbox não. Ou ele tem uma textura maior, resolução baixa. Ou uma resolução alta, a textura é uma merda. Outro coisa aqui, o choro é livre. É um console feito nas coxas. Tem que tirar de uma coisa e colocar na outra, porque senão fica ali. Só falta explodir o console. O choro é livre, tá bom? Então, console fraco, mal feito, mal projetado, mal arquitetado, vai chorando, uuuh, tá bom? Cara, o choro é livre. Tá aqui, ó. Tá na cara de vocês. Vou tentar achar o link pra vocês verem aí. Tá aqui, ó. O que que adianta? Um murinho, né? Um murinho com coisinha a mais, mas o chão a porcaria, os coqueiros, a resolução de fundo, o draw distance, o view distance, borrado, uma resolução borrada. Porra, meu amigo. Que eu saiba, pelo que pregam aí nas comunidades de Xbox, dos doentes mentais que seguem essa plataforma, né? Ficam lá dizendo que não, que roda muito melhor, que é muito mais resolução, muito mais textura. Mas chega agora aí, ó. Tá num lançamento borradão. Ah, não, não, amigo. Pelo amor de Deus. Então, ó. Fecha o cu pra falar comigo, tá? E deixa o like e compartilha com a artista. Tá bom? Ó. O choro é livre. Uhuhu! E deixa o like e compartilha com a artista. E deixa o like e compartilha com a artista.